O dia da Pump Jack foi bom, mas hoje eu não estou confiante nisso aqui não. O outro, além de botar um colete que dá proteção, não, ele põe o colete reconhecimento. Foi. Você é o Gloros. Não, vai morrer com 2x. Isso é a mesma coisa. Espera ai mano, não me mate não, deixa eu fazer um negocinho. Fazer medo. Porra. Estou sem leda. Porra, é triste ter a erva e não ter a leda mesmo. NÃO. Ah. M23 a rota de esposa. Que isso Texano? Que arma de corno. Ser corno. Ou não ser. Tapa. Todo mundo deu as chamas e a gente fez. Manual? Cadê o manual? Ah, eu morri de uma bala. Tem cara de sniper. Ah, aqui estou. Ah. A gente foi salar essas chamas outro dia e foi uma podridão mano. Nossa mano, trava tudo mano. O cara morre do nada. O cara morreu no barril. E o Mateu no talo mirando outro cara mano. Nossa. Então, não. Não é só isso aqui. O cara morreu. Ahahahahahahahah. Ahahahah. Acabou a bala. Tira a bola. 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 Meu deus do céu Mano, o taro não morre Eu to ligado amigo Inicio da rodada Preparou meu tiro no carro Sem taro Double kill Pegar todo mundo os fósseis ali A arma não mata não velho Caramba, já morri Deus do céu velho Começar a atirar pra cima, ver o que acontece Inicio da rodada Inimigo atingido Ah Hum Me foi de caixa Acabou a bala Ah não mata Mas é manual Inicio da rodada Vai me roubar Hum Faz de novo Hum 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 Inicio da rodada Hum 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 O cara não morre Hum Hum Inicio da rodada Hum 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 O cara não é tão ruim Hum Só não é tão ruim Só é horrível né Demora muito pra atirar Tem que melhorar muito pra ser ruim Acabou minha bala, o que que eu faço? Posso passar a faca? Ah mano esse moleque tá full com o colete bugado sei lá velho Passa a faca Vai mano Ah Ah Não morre A gente já tinha tomado uma Uau Eu pulei, eu pulei no teu dedo Ah tá Ah Três tiros no cara O cara não morre Inicio da rodada Fiz outro daqui eu não sei como mano Uau Tá caí Tá caí Tô travado Ah travei na hélice ali Tá tudo Inicio da rodada Ah Ah mãozinha como que você matou mano Deu um tiro Boa Oh nem um tiro velho Ah mas você não tava red Não Tava sem de vida Não tem que ser na gravada É Negócio que não mata com tiro mas nunca Tem que se pegar no peito Olha lá ó Depois que eu fiz o turquivo Parei de matar Aí ó Saiu O A cara tava de respawn Inicio da rodada Nossa eu acertei o bagulho do cara no ar mano Ah Vai ele Será que você acerta o cara em cheio vai nem um tiro só mesmo? Vai 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 Cardinal Ah Nossa Nossa live é gravada Acabei de falar que é gravada Ah É doido Ah O rota aqui Eu vi o rota voando Foi Morreu sim Boa Vou dar um abraço Jesus O bug valeu pelo membro Valeu pelo 15º mês Salve bug É nois mano obrigado Ah Deu uns 4 tiros no cara ali Nada Não matem cheio não Kim tava parado Eu tirei nele parado não mata Tem meu colete né Tá Tá Aí Receba seu doce aí Olha lá duas balas no peito do cara Ah agora eu pego no peito Eu tava com bastante vida no sal Oi Eu tava com bastante vida agora Porque agora pegou no peito Olha só Atirei no meio do neo dois tira e não mata Só amanhã Só amanhã que eu começo a gravar o William Gravo amanhã pra postar hoje Eu tô zoando Eu tô zoando cara Ué Não mentira Não mentira Você tomou dois Você tomou um do cara e o meu A ele? Ah tá Lá ele 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 É Pera que você acha que vai chegar lá no cara A granada cai na sua frente Inicio da rodada Eita Esse negócio é estranho Calma Calma Vai Boa Aí manos Nós somos campeões Pô, é difícil matar esse negócio aqui, cara Ah, mano Ah, não matei isso Ah, sai do meio, mano Vai, Corinthians Início da rodada Não acaba não, velho Acaba isso, pelo amor de Deus, mano Negócio horrível Qual é? Vamos no modo run, tem ali Pra finalizar Pelo amor de Deus, vamos esperar acabar isso Cuidado Aí, Glória Jesus a Deus Quem criou essa arma, bro Acho que... Ei, herdeira Boa